Você falou que namorou e tal, e essa parte do relacionamento, você sabia? Porque imagina, uma opção de virar padre, de ser padre, é você falar a vida inteira eu vou ter que abrir mão de uma coisa que, não sei se é contra a natureza a palavra certa, mas é uma coisa difícil, porque a gente foi feito para isso também, para se unir a uma mulher, se unir a outra pessoa. Sim, não é uma necessidade básica, a necessidade básica é comer, vestir, essa necessidade básica é você não pode ficar sem isso, você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem se vestir, porque você pode morrer de frio, você não pode ficar sem beber água, então são necessidades básicas, necessidades primordiais, naquela pirâmide de Maslow lá, naquela coisa, não é uma necessidade básica. A sexualidade é importantíssima na vida da pessoa, porque ninguém é sem sexo, ninguém é sem sexo. E você tem casal mais velho que não tem mais sexo, mas tem respeito, tem amizade, tem outras coisas. Casal mais sexo tem sexo, sim, casal mais velho tem sexo. Não, eu tô falando, pode chegar uma idade que nem tem mais, entendeu? É, mas vai ser sempre, você sabe quanto passa o desejo de sexo? Sete dias depois da morte, só isso depois da morte, só isso depois da morte, só isso Sete dias depois da morte, então porque a pessoa às vezes pensa assim, ah, a pessoa velhinha não tem desejo, tem, tem desejo sexual normal, normal, porque interessante a palavra Eros, Eros é um, é vida, né? Eros é o deus da vida. E com erotismo. Com erotismo. Olha que interessante, na mitologia grega, Eros luta contra Thanatos. Que é morte. Morte. Thanatos é vida contra morte. Ah! Então, Eros tá muito ligado à sexualidade, ao sexo, ao sexo. A geração da vida. E é vida. Então, enquanto houver vida, há erotização, há erotismo, há sexo, né? Então, o sexo, tanto é, Vilela, que o sexo, ele é tão importante que o casamento, ele, quando nós celebramos um casamento, o casamento só é válido, só é válido quando fizer o sexo. Tanto é que as pessoas falam assim, ah, a noite de núpcias não tem mais, tem, tem que ter a noite de núpcias, a chamada noite de núpcias. Ele, ah, mas ele já fez isso muito antes, antes que você fez, não importa. Naquele dia do casamento, você casou lá na igreja, você vai pra festa, faz o que tem que tiver, mas você tem que, à noite, você tem que ter sexo. Tem que ter sexo, porque o casamento começa ali, a celebração do casamento começa ali na igreja e vai culminar, ou seja, vai se consumar ali no sexo. Então, você tem, é quase que uma obrigação de continuar o casamento. É gradual, quase. Você tem que fazer sexo naquele dia, ah, estou cansado, vou dormir. Não! Vamos lá, tem que fazer. Vixe, eu não lembro, cara. Mas tem, tudo bem, você fez outro dia, tudo bem. Então, o sexo, ele é, é uma tristeza quando a gente transforma o sexo em algo sujo, em piada. É muito triste isso, porque o sexo é a coisa que, o sexo talvez seja a coisa mais natural do ser humano. Então, por exemplo, porque não existe ser humano sem o sexo, né? Você é agora, você é sexo, né? Você é o seu sexo, você tem a sua maneira de ser homem, de ser, tem tudo que lhe caracteriza como eu, né? Então, não existe essa coisa de pessoas, eu estou aqui e não sou, a minha parte sexual foi deixada lá fora, não existe. Também para o padre. O padre não é, não é, não tem, ele... Ele não é assexuado. Ele não é assexuado. Aliás, nem pode, nem pode, ele nem poderia ficar padre. Por exemplo, se o padre tivesse alguma deficiência, eu fosse castrado, ele não poderia ser padre. A igreja não permite padres castrados. Não, porque ele precisa ser totalmente íntegro na sua sexualidade para ser... Para poder entender? Não, para poder ser padre, porque é o seguinte, você não pode, na idade, na idade, não é bem na idade, mas é um tempo, é, na idade média, era muito comum para que as pessoas mantivessem a voz, chamada voz mais coisa, que castravam, chamados os famosos castrate e castrate, que eram pessoas para manter a voz, aquela voz aveludada de criança, eles eram castrados. Então, a gente tinha muitos cantores de ópera, né, aliás, tinha uma ópera, porque o rei Xerxes, que é um rei persa, ele tem a voz feminina, então só os castrados podiam fazer o papel de Xerxes na ópera. Mas os castrados, eles não eram admitidos para o sacerdócio, não eram admitidos. Então, o padre, então eu não posso dizer assim, ah, sabe o que que é? Eu não tenho vontade de fazer sexo, eu não tenho vontade de nada, eu tenho uma deficiência nas gônadas, então eu vou ser padre. Não, você não vai ser padre por causa disso. Não é porque você, né? Então, a pessoa tem que ser totalmente, totalmente íntegra na sua, ou seja, para que ela possa ser padre, para que ela possa ser padre. E aí, é interessante, porque na verdade a gente fala assim, eu renunciei a isso, renunciei. Só que eu não vejo como renúncia, eu não escolhi isso porque eu escolhi outra coisa. Eu escolhi outra coisa. A minha escolha, a minha renúncia, a minha escolha não é diferente de qualquer outra pessoa.